Olá, turma do quinto ano! E aí, como estão vocês? Como é que passaram aí? Já se passaram alguns dias da semana, não é? Estão aí estudando sobre vários assuntos nas nossas videoaulas e a gente está aqui hoje para mais uma videoaula, mais uma vez estudar um tema interessante e aprender. Então, vamos lá começar a nossa videoaula de hoje? Pois é, turma, nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre resenha crítica. Olha a resenha crítica aqui de novo, não é? A gente já vem estudando aí em outras videoaulas sobre esse assunto e a gente já viu alguns exemplos interessantes sobre como esse texto foi construído, quais são as características, como ele é apresentado, em quais meios de comunicação a resenha crítica pode ser encontrada, pode circular. E a gente já aprendeu também qual o objetivo desse texto, né? qual a intenção desse texto ao ser publicado aí, ao ser escrito nos mais diversos meios de comunicação. A gente viu também que a resenha crítica pode se apresentar em forma de vídeo, foi lá através dos vlogs. E a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre resenha crítica, voltando um pouquinho ao que a gente já estudou e aprendendo mais algumas coisas sobre esse tipo de texto. Vamos lá? Para iniciar a leitura do dia hoje é para colocar essa frase, ó Mafalda, que é esse personagem aí pensando um pouquinho Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria Pois é, essa frase aí nos faz refletir Que as pessoas têm opiniões, às vezes, diferentes, né? Da nossa. Mas a gente precisa compreender que as opiniões não precisam ser iguais às nossas para serem respeitadas, para serem consideradas corretas. E aí a resenha crítica é bem interessante observar, porque é um tipo de texto, é um júmero textual que traz opiniões. Assim, é uma das características do texto, né? Trazer opiniões positivas, trazer opiniões negativas, opiniões contra ou a favor daquilo que está sendo resenhado, mas que independente de você concordar ou não é bom que a gente respeite, não é? Escute. Isso vale para muitas outras coisas na vida da gente também, não só para as resenhas críticas, não. Mas vamos lá. Para iniciar, a gente vai fazer aí uma revisão de alguns conceitos importantes que a gente já trabalhou, que a gente já viu sobre resenha. Então, vamos lá. A resenha crítica, ela apresenta uma análise, um julgamento de um filme, de um livro, de uma apresentação teatral, de uma apresentação de dança, de um show, de um game, de um programa de TV e tem como objetivo convencer o leitor ou o espectador a conhecer ou não na íntegra a obra resenhar. Então, a resenha, ela pode apresentar essa análise de vários produtos e de várias outras coisas. A gente pode ver resenha aí de várias... de apresentação, de show, de game, de filme. A gente viu resenha aí de história em quadrinhos. Então, vários tipos de obras podem ser analisadas através de uma resenha. Além de produtos, né? De serviços. Às vezes, tem resenha também crítica até de comida, de restaurante. Então, as resenhas, elas abrangem aí a análise crítica de várias coisas que estão aí sendo oferecidas para as pessoas. E aí, ela permite que, através do acesso a essa resenha, seja ela num vídeo ou seja ela escrita, como as resenhas críticas se apresentam aí normalmente num texto, né? A gente consegue ter a nossa opinião e aí, a partir disso, saber se a gente quer experimentar o produto ou não, se a gente quer consumir aquele produto ou não, se quer assistir ao filme ou não. Então, a partir da opinião de quem escreveu, a gente também vai começar a ter a opinião inicial sobre aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo resenhado. Mas vamos lá. Além disso, a resenha crítica normalmente é um texto breve, circula em revistas, circula em jornais, em periódicos especializados e recebe relevância para um leitor interessado no assunto. Então, a resenha está exposta e oferecida a quem vai ler nos mais diversos meios de comunicação. Podem aparecer aí presentes em revistas, impressas, né? De forma impressa. Pode aparecer também em revistas virtuais. A gente pode ver resenhas na internet, publicadas aí em jornais, em sites de jornais, de revistas na internet. E a resenha é um gênero textual cuja principal característica é a objetividade. A gente já falou sobre isso também. Como ela passa uma informação e ela precisa ter clareza naquilo que está sendo passado, ela precisa ser compreendida. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem que os significados das palavras sejam entendidos por aquelas pessoas que estão tendo acesso e que estão fazendo a leitura da resenha. Precisa ser objetivo porque tem que ser claro, tem que ser direto ao assunto que está sendo tratado. Aí, a gente viu também que as resenhas, elas podem aparecer no formato do blog, né? E estudamos sobre o blog infantil de crítica. Os blogs ou videoblogs ou um blog em formato de vídeo em que o autor fala de assuntos variados e depois o blogueiro ou o blogue, os pés do vídeo em sites da internet. Então, na verdade, é um formato diferenciado para a resenha crítica gênero textual, que está lá no texto impresso na internet, no jornal, na revista, né? A gente viu aí que pode aparecer em vários meios de comunicação. No caso do blog, a resenha crítica, ela é através do vídeo. Ela é passada através do vídeo. No blog, a predominância do gênero oral eles utilizam uma linguagem mais informal do que a linguagem escrita em blogs e, mesmo assim, para fazer um vídeo e publicá-lo, o blogueiro usa um roteiro. Então, aí, a diferença principal está em relação a como esse texto se apresenta. Porque, assim, a intenção é a formação de uma opinião para que a pessoa que está tendo acesso a essa crítica consuma um produto ou não. A intenção é a mesma. Mas a forma como é apresentada é diferente. Enquanto lá na resenha crítica gênero textual, a gente vê o texto escrito, seja ele impresso ou seja ele virtualmente, né? Lá na tela do computador, os blogs, a predominância da linguagem é oral. Porque é um vídeo onde um blogueiro vai falar sobre determinado produto ou sobre determinado livro ou filme ou uma obra, né? Qualquer de teatro. Então, mas aí os blogs, eles usam normalmente uma linguagem mais informal. Permitida até pelo fato de ser, utilizar a linguagem oral, né? Principalmente quando a gente fala dos blogs destinados a produtos infantis. Então, a linguagem tem que ser adequada ao público que a resenha está sendo direcionada. Então, normalmente, a linguagem é uma linguagem mais simples, mais acessível, mais fácil de ser compreendida. O que não tira também a questão da objetividade. Porque, nesse momento, o que está sendo falado, o que está sendo exposto, também precisa chegar de forma direta a quem está assistindo ao blog. E mesmo que seja através da fala, isso não quer dizer que o texto do blogueiro não seja um texto planejado, não seja um texto onde ele estabeleceu aquilo que ele quer expor através da sua resenha crítica. Então, mesmo que use a linguagem oral, precisa de um roteiro, precisa de uma organização. Produzir uma resenha não é fazer um resumo. A gente até observa, né? Características de um resumo dentro do texto da resenha crítica. Porque uma das partes da resenha crítica é apresentar a obra. Então, para que o leitor tome a decisão se deseja consumir aquela obra ou não, normalmente as resenhas, faz parte da resenha. Apresentar um pouco daquilo que a obra que está sendo resenhada, ela trata. Então, a gente vai... É como se a gente estivesse sendo apresentado àquela obra. Seja ela aí uma música, um filme, um produto. Então, um resumo existe dentro da resenha crítica. Mas a resenha crítica não é simplesmente um resumo. O propósito da resenha crítica é oferecer subvídeos para que outras pessoas decidam a respeito de conhecer ou não as obras resenhadas. Então, o propósito, o objetivo da resenha é convencer o leitor a consumir um produto ou não consumir. Ou, pelo menos, formar uma opinião a respeito do produto que está sendo resenhado. É muito importante saber para quem a resenha crítica está sendo produzida. Lembra aí quando a Pró falou da linguagem ser algo vivo e ser algo que necessita ser adaptado às diferentes situações de comunicação? Pois é. Então, mais uma vez, a gente vê o poder da linguagem, de ser adaptado. Se o produto é um produto destinado ao público infantil e que quem vai ler aquela resenha são crianças ou quem vai assistir ao blog são crianças, então, a linguagem precisa estar adaptada para que aquele público compreenda o que vai ser falado ou o que vai ser abordado no texto. Se a resenha está sendo feita de um produto que vai ser consumido por adultos ou, de repente, por estudiosos de determinada área, por um cientista ou por alguém de uma profissão específica, a linguagem também deve estar adaptada à pessoa que vai receber. Lembrei quando a Pró falou emissor, receptor, mensagem? Então, o emissor é aquele que está escrevendo a resenha. O receptor é a pessoa que vai ler a resenha ou vai ver, vai assistir ao vídeo. E a mensagem é aquilo que vai ser passada através da resenha, através do texto. Então, é muito importante para que esse processo se conclua, que o emissor consiga passar realmente a mensagem para o receptor, que a linguagem esteja adaptada. Então, a linguagem tem que fazer parte do universo daquele que vai receber a mensagem. Eu não posso, de repente, apresentar um produto, mesmo que seja o mesmo produto para uma criança, da mesma forma que eu apresento para um adulto. Porque o universo da linguagem, o vocabulário, as palavras que essas pessoas utilizam, muitas vezes, são diferentes, né? Tem palavras aí que as crianças desconhecem ainda o significado. Tem palavras que os adultos já conhecem. Até em relação a adulto para adulto, mas se o público é de determinada região ou de determinada profissão, a gente já sabe que tem palavras aí que são desconhecidas ou conhecidas, dependendo aí do lugar onde a pessoa mora ou do ambiente onde a pessoa trabalha. Então, tudo isso tem que ser pensado e planejado. A linguagem, ela precisa estar adaptada para que a comunicação realmente aconteça, né? A mensagem transmitida pela resenha, ela possa ser compreendida. E aí, é imprescindível conhecer a obra a ser resenhada. Como é que o escritor aí da resenha ou mesmo o blogueiro vai fazer a resenha de um determinado produto se ele não conhecer? Como eu vou falar de um filme, dizer se ele é bom, dizer se ele não gostei, falar daquilo que o filme que eu achei interessante, que eu achei que não foi legal, se eu não assistia ao filme, como é que eu vou resenhar um livro se eu não ler o livro? Como é que eu vou resenhar aí um prato em um restaurante se eu não experimentar a comida? Não é? Então, aquilo que está sendo resenhado, o objeto ali, ó, que está sendo resenhado, que está sendo conduzido pela resenha, ele precisa ser conhecido por quem está fazendo a resenha, por quem está responsável pela produção da resenha. Então, é imprescindível, né? É importante. Não pode fugir disso de jeito nenhum, porque eu não vou poder emitir a minha opinião, seja ela a favor ou contra, se eu não conhecer aquilo que eu estou apontando, né? Se eu não conhecer aquilo que eu estiver apresentando. Na estrutura do texto, observa-se a presença inicial de uma apresentação do material a ser resenhado. E é nessa parte que algumas pessoas podem achar que a resenha é um resenho. Mas aí, lembra? A resenha, ela não é um resenho. é necessário, faz parte das características do texto da resenha, haver ali uma introdução onde a obra a ser resenhada, ela é apresentada. Então, vai ter algumas descrições, se for sobre um livro, vai ter algumas descrições sobre o livro, quem é o autor. Então, vai ter realmente dentro da resenha um pequeno resumo, né? Uma apresentação da obra. Qualquer tipo de obra que estiver sendo resenhada, seja um filme, seja um produto, mas não vai ficar só nisso, a partir dessa apresentação vão ser emitidas aí as opiniões contrárias ou a favor, ou o que achou bom, o que não gostou, vão ser emitidas aí as opiniões relacionadas àquilo que está sendo apresentado. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nessas características para entender como é quando a gente vai agora para a parte prática, produzir uma resenha, a gente se atentar a esses detalhes para que o nosso texto seja realmente enquadrado, seja realmente encaixado e classificado como esse gênero textual que é a resenha crítica. Então, em continuidade expõem-se argumentos favoráveis e em seguimento os argumentos desfavoráveis. Então, tem a apresentação, como a Pró falou, tem a apresentação daquilo que está sendo objeto da resenha, mas em continuidade vai ter a exposição daquilo que você gostou, daquilo que não gostou, daquilo que achou bom, que achou espetacular, mas também vai ter aquilo que você de repente colocou como coloca ou quem está escrevendo coloca como ponto negativo. Também é incluída ao texto a indicação ou a refutação do material. Normalmente, depois que se aponta os pontos positivos e os pontos negativos, quem escreve a resenha ele indica o consumo ou não, né? A partir daquilo que ele expôs, a partir da apresentação e a partir da exposição dos pontos positivos e dos pontos negativos, o autor também pode incluir ao texto se ele indica que as pessoas consumam um produto que leiam aquele livro ou se acha que eles não precisam, né? Passar aí pelo consumo da pessoa. Finaliza-se abordando onde o material pode ser encontrado e para qual público alvo ele é indicado. Então, normalmente no finalzinho da resenha, mesmo que seja a resenha lá feita pelos blogs, né? O autor ou quem estiver apresentando um blog, ele vai finalizar abordando se onde é que eu posso encontrar aquele tipo de material. Se é um filme, por exemplo, onde é que eu posso assistir esse filme? O filme tal, ele pode ser assistido nos cinemas, está em cartaz no cinema, então ele não está mais em cartaz, mas a gente pode encontrar este filme em DVDs ou disponíveis no site e tal. Então, sempre vai ter a orientação de onde o produto que foi resenhado ele pode ser acessado, ele pode ser encontrado para quem desejar consumir aquele determinado produto ou observar, né? Aquela determinada obra. E também vai haver a indicação, olha, um filme indicado para a criança ou, de repente, é um filme produzido para a criança, mas que os adultos também podem assistir. Então, vai haver a indicação para quem, né? Qual público, quem deve ser o consumidor daquele produto ou quem deve ser o usuário daquele produto ou do filme ou do vídeo ou da peça de teatro ou das várias obras que a gente viu que podem ser objetos de uma resenha. Mesmo as resenhas divulgadas através dos blogs, elas precisam de organização estrutural, é para prodígio, né? Mesmo que utilizem a linguagem oral, o texto falado pelo blogueiro, ele precisa ser planejado e ele precisa contemplar todas as características que fazem parte do gênero textual, resenha crítica, que a gente já viu aí. Padre de planejamento da resenha crítica. Então, se eu desejo escrever uma resenha crítica ou se eu desejo produzir um vídeo, né? falando sobre determinado produto ou obra, o que é que eu tenho que observar? A PRO colocou aí alguns pontos principais que precisam aparecer no texto da resenha. Então, tem aí um padrão, planejamento da resenha crítica. Lógico que o texto pode ser incluído outras informações, né? Que vão contemplar ou vão ajudar o leitor desse texto escolher, né? Optar, digamos que emitir ou como é que eu posso dizer? Convencer ele, né? A usar o produto ou não usar o produto, mas assim, os pontos principais que a gente vai encontrar no texto da resenha crítica e também no texto oral de um blog são esses daí. A primeira coisa não pode faltar, né? O nome do produto resenhado. Então, como é que eu vou apresentar algo que eu não digo o nome do que é? Então, eu preciso colocar o nome. Normalmente, o nome é atribuído, às vezes, até o próprio título da resenha, né? E aí, às vezes, o título não... Não... Como tem uma intenção de estar chamando a atenção, né? De chamar a atenção para quem vai ler essa resenha, não aparece simplesmente o nome do produto ou o nome da obra, né? Mas alguma coisa que chame a atenção do leitor para o restante do texto. Então, o nome do produto vai estar lá, né? Normalmente, no título. A partir disso, vai vir a apresentação do produto. Então, vai haver aí um resumo da obra ou uma descrição daquilo que está sendo resenhado. ou apresentado, né? Através da resenha. Depois disso, é colocado aí os argumentos a favor e os argumentos contra. Ou a gente pode dizer também aquilo que se achou interessante, aquilo que quem está resenhando gostou, aprovou, ou aquilo que ele também não aprovou, aquilo que ele achou que não é interessante, que ele não gostou. Então, vão estar os argumentos a favor e os argumentos contra. E aí, finalizando o texto, a indicação ou a refutação ao produto resenhado e por quê. Então, é muito importante, né? E aí, você que está resenhando o filme, digamos, um exemplo, que eu estou resenhando determinado filme, então, eu vou lá colocar o nome do filme, apresentar o filme, sobre o que o filme trata, vou colocar aquilo que eu gostei, vou apresentar também aquilo que eu não achei interessante, e no final, eu vou fazer a indicação ou não daquele filme que eu estou apresentando. Eu acho que você deve assistir, ou acho que vai perder tempo se assistir, e por quê? Né? Interessante, se eu indico, eu tenho que explicar por que que eu indico, olha, eu indico que assiste esse filme, porque é um filme que aborda uma história interessante, que leva a gente a refletir sobre determinado assunto, então, eu vou estar justificando por que que eu acho que as pessoas, o público, deve assistir esse filme, ou deve consumir um outro produto, não é? Se eu acho que ele não deve ser assistido, eu também vou ter que explicar por quê, então, também tenho que justificar a minha indicação ou a minha replicação, certo? Ah, e além disso, a gente não pode esquecer, né? A Pró até colocou no slide anterior, finalizar colocando para qual público aquele produto, ele é indicado, se é para criança, se é para adulto, se é para adolescente, e onde também eu posso encontrar o produto apresentado pela resenha crítica. Mas aí, a Pró colocou algumas coisas aqui que é bom a gente pensar, né? Porque é algo presente nas resenhas críticas e que a gente também tem que entender, porque se a gente não entende, fica difícil quando parte pré-produção. Argumentos a favor, argumentos contra. Você sabe o que é argumentar? Já ouvi falar dessa palavra? Argumentação, uma palavra assim, né? Bonita, soa bonito, mas é importante a gente saber, né? O que é argumentar, já que a gente vai ter que argumentar quando for produzir um texto de resenha crítica. E a Pró colocou algumas definições aqui para a gente observar. Demonstrar um conjunto de argumentos, ideias, pontos de vista sobre um determinado assunto. Então, argumentar é demonstrar a nossa opinião, seja ela contra ou seja ela a favor. Argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou comportamento alterado. Então, a resenha crítica qual é o objetivo? Convencer o leitor a utilizar ou não utilizar determinado produto ou obra, né? A gente viu aí os mais diversos objetos que podem ser incluídos numa resenha crítica. Mas aí, se a gente precisa convencer o leitor a usar, a fazer uso, a consumir o objeto da resenha, a gente precisa emitir a nossa opinião e as nossas opiniões elas precisam ser condicentes. Então, não é só dizer que determinada obra é ruim ou não é só dizer que determinada obra é boa. A gente precisa ter justificativas, precisa ter explicações. E esse processo aí, de apontar o que é bom, apontar o que é ruim e justificar o porquê você achou bom e o que foi que você achou ruim, esse processo aí é o processo de criar argumentos, né? De argumentar. E é um ponto muito interessante presente em outros gêneros textuais e presente também na resenha crítica. Agora vai ser com você, né? A gente já estudou aí, viu exemplos de resenhas críticas, tanto elas num texto impresso publicado na internet, analisando produtos diferentes, não é? Na resenha, a gente viu aí resenha crítica de filme, resenha crítica de Ovo da Páscoa, a gente viu resenha crítica de História e Padrinhos, a gente viu também a presença das resenhas críticas nos blogs, né? Nos vídeos, utilizando a linguagem oral. E aí nós vimos também tudo o que é preciso aparecer num texto de resenha crítica. Então observe tudo o que foi explicado sobre esse gênero textual. Voltem aí às suas anotações, a tudo que você respondeu nas atividades programadas por sua prova durante a semana, porque agora chegou a hora de você produzir. E aí, se você for escrever uma resenha crítica, já sabe de tudo o que precisa, não é? Vamos pensar nisso e vamos para agora para a produção, tá certo? Tchau, tchau. A próxima despede aqui e até a próxima videolata.